Há 10 anos do mercado, a Timpane Aparelhos Auditivos oferece conforto e qualidade de vida para as pessoas portadoras de qualquer dificuldade auditiva, proporcionando novamente o prazer de ouvir. Vitor, vamos falar de um aparelho com tecnologia avançada da Fonac. Então, Gabi, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Lyric, que é o único aparelho auditivo 100% invisível da Fonac. Além da tecnologia avançada e da excelente qualidade sonora, o que torna o som mais claro, mais limpo, com o Lyric você pode dormir, tomar banho e até mesmo praticar atividade física sem a necessidade de retirar o aparelho. Estudos recentes mostram que os pacientes que têm zumbido têm relatado melhora com o uso do Lyric. Então, se você tem sintomas de perda auditiva e zumbido, marque um horário aqui na Timpane. A confiança e o profissionalismo que você espera estão aqui. na Timpane Aparelhos Auditivos. Vem pra cá!